Aqui é a parte interna Dá pra ver lá as marcas das avarias, tá vendo? Igual eu te mostrei, já tava Aqui o arremate vai fazer depois Entendeu? Daqui a pouco eu pego Daqui a pouco eu pego Aquele chumbador lá dentro Ficou acima do pilar, tá vendo? O Marcelo ficou de voltar Ou pra fazer aquele restinho do pilar lá, tá vendo? Ater no chumbador Pra fazer só ater no chumbador E fazer esse arremate aqui no canto, tá vendo? Nós tivemos que tirar aquela rebarba Que tinha aqui do pilar Pra poder chegar A coluna do portão Aí nós chumbamos Chumbamos ali Aqui tem dois chumbadores Além do pé, né? Chumbador do pé Tem esse chumbador aqui E esse chumbador que já é chumbado Entendeu? Abraão, beleza? Eu tava observando aqui um negócio no muro A Nacládica me chamou a atenção A máquina quando veio aqui Ela deu umas encostadas nesses muros Tá vendo aqui, ó? Olha Pilar Ó O muro que foi muito bem Soldado Se não a gente tinha deitado, viu? Se não a gente tinha deitado Ali Alguns locais tem uns buracos mesmo Bem fundo Quer ver? Eu fui observar Ela me chamou a atenção hoje Aí eu fui olhar Falei, não, velho Isso aqui Descalçou o pé do muro Isso aqui Tá vendo aqui, ó? Ó pra você ver Isso aqui é a ponta da... Ó Vendo algumas avarias aqui no muro mesmo As pancadas que deu no muro, entendeu? Só que tirou... Aquela terra que tava aí Não era pra ter tirado tanto Você lembra daquela terra que o Marcelo tinha que colocar pra levantar o muro? Tirou Aqueles tijolos ali embaixo, ali, ó Tinha que tá enterrado na terra Estão no ar Tendo o pé do pilar ali, tinha que ter terra Olha lá outro buraco, ó Vários locais aqui E aqui embaixo a pancada foi meio... Tão assim, coisa que desligou aqui, ó Não tinha observado, ó Olha pra baixo não tem, não Algumas quinas quebradas nos pilares aí Olha lá... Obrigado.